Bem-vindo ao IBRESP. Quer saber como melhorar suas vendas? Conheça o curso Técnicas de Negociação e Vendas para o Mercado Imobiliário do IBRESP. Desenvolvido por um especialista em vendas da área imobiliária, este curso oferece técnicas práticas e estratégias inovadoras para facilitar o seu poder de negociação. Aprenda a analisar os elementos que envolvem a negociação, como linguagem corporal, perfil, resolução do problema, momento certo de negociação e fidelização do cliente. Para se destacar no mercado imobiliário, você precisa investir na sua formação e fazer o curso Técnicas de Negociação e Vendas para o Mercado Imobiliário. O curso é 100% online e o aluno estuda através do AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde e quando quiser. O AVA do IBRESP conta com ferramentas que contribuem no processo de aprendizagem. Assim, você organiza os seus estudos de forma prática e fácil, através de videoaulas, exercícios de fixação, apostilas virtuais, aulas interativas e atendimento em tempo real. O curso Técnicas de Negociação e Vendas para o Mercado Imobiliário tem carga horária de 30 horas, com um prazo de 4 meses e pode ser concluído a qualquer tempo pelo aluno. Os módulos de aprendizagem são organizados em 4 aulas, Comunicação, Pessoas, Negociação e o Ciclo da Negociação. Para concluir o curso, é preciso 75% de aproveitamento no AVA, responder a pesquisa de satisfação e realizar o teste de conhecimento, que é uma avaliação diagnóstica para identificar a assimilação dos conteúdos. O seu diploma do curso Técnicas de Negociação e Vendas para o Mercado Imobiliário estará disponível no AVA em até 24 horas, com sua nova formação e que será um grande diferencial para você se destacar na carreira, fazer mais negócios e aumentar os seus ganhos. Ficou interessado, não é mesmo? Faça agora sua inscrição no curso Técnicas de Negociação e Vendas para o Mercado Imobiliário. Torne-se um corretor de imóveis especialista em negociação e aumente os seus ganhos. IBRESP, o espaço do corretor.